Saudações a todo mundo que acompanha o Driving Dreams, hoje é um vídeo diferente apesar da gente estar na pista ou estar na companhia do Augusto tem que ser assim de cotovelo a gente tá de máscara todo mundo sabe por conta do Covid-19 hoje a gente vai fazer um vídeo de higienização quase não sai a palavra é no Focus só que por conta do Covid toda essa história a gente vai fazer um vídeo diferente a gente vai explicar tudo aqui eu junto com Augusto a gente vai falar sobre o álcool gel quais são os os benefícios e malefícios se é que existe benefícios para o carro certo como higienizar o carro a gente vai dar dicas de fazer isso também e falar também um pouquinho sobre o processo de oxi sanitização se você nunca ouviu falar segue acompanhando esse vídeo mas antes da gente continuar o vídeo e ir direto ao assunto a gente sempre vai pedir se inscreve no canal ativo sininho das notificações compartilha esse vídeo com um amigo que tá aí nessa fase de quarentena na dúvida de como higienizar o carro não é isso Augusto isso mesmo e é isso vamos embora para o vídeo o Focus já está higienizado aqui neste momento a gente passou o que três quatro horas passamos cerca de quatro horas quatro horas para higienizar o carro estava imundo ceboso o carro tava bem ceboso e Augusto foi dar o trato antes da gente ir para limpeza de fato vamos começar pelo ponto mais polêmico do vídeo talvez é a questão do álcool gel certo certo é o pessoal vem tá com costume eu tô com esse costume não vou negar de quando eu vou para um estabelecimento e volto para o carro a primeira coisa que eu faço tá o álcool gel como tá aqui mas geralmente tá aqui coloca o álcool gel na mão vou e mão no volante que que você acha disso o ideal é esperar um tempinho e assim não usar o álcool gel direto no volante para fazer a limpeza existe hoje no mercado alguns produtos que são os ap6 certo é esses produtos são desenvolvidos especificamente que para limpeza de de todos os plásticos todas as partes internas do veículo serve de você fala plástico couro também couro é onde tiver vinil vinil tecido de teto também banco de tecido também eu tô fazendo aqui então um leigo para vocês irem entendendo o assunto são produtos que já são testados para essa limpeza dessa dessa superfície certo o álcool gel ou álcool líquido pode acontecer de danificar alguma dessas partes então pro pessoal que tá querendo fazer sempre a limpeza quando for entrar no carro existe nas lojas hoje o apc é não não vou especificar uma marca porque tem muitas marcas boas é só chegar lá e procurar um apc isso para higienizar o carro é então a história de eu chegar aqui passar álcool gel no volante principalmente volante de couro é mesma coisa que sacrificar o couro não é matar o corpo que resseca não é isso vai vai correr um sério risco de danificar essas partes tendo um produto específico para fazer essa limpeza ea preço sucessivo certo então procedimento correto pra gente não ficar também levantando só a dificuldade procedimento correto seria chegar passou álcool gel na mão espero ele evaporar ou se brinca passa algum papel alguma coisa pra depois colocar a mão no volante isso pronto tá aí ficou a dica e matou a questão do álcool gel o álcool gel ele corre risco dependendo da cor dos couro que você tiver no volante ele pode inclusive manchar porque o óleo que você tiver na mão alguma coisa que tiver pode passar para o volante você vai poder provavelmente marchar é um cliente nosso conseguiu danificar uma manopla de um do carro dele é limpando com álcool gel e quando ele chegou na é foi falar conosco foi orientado a limpar com apc apc para poder limpar a manopla não ouviu pessoal não confundir bom os procedimentos que você pode fazer em casa certo você pode fazer em casa lógico que eu contei aqui com a ajuda de um profissional que é o gosto para fazer da cena autodeterm mas você pode fazer em casa também ele tem todas as ferramentas ele tem um manejo sabe testar os produtos então lógico que um profissional acaba ajudando bem mais e às vezes até o questão do tempo se você tiver condições de pagar um profissional eu recomendo mas vamos lá a gente começou limpando esse carro com apc no banco esse banco para quem não sabe eu comprei semi novo nunca tinha sido feito nenhum nenhuma limpeza então então alguns pegou o banco para limpar é você usa no banco é pra limpar o apc você já falou existem várias marcas no mercado a gente não vai especificar uma para não ter nesse a ninguém mas existem várias marcas boas por aí no mercado como augusto falou você usa um pincel normal é um pincel dura um pincel macio como é que você usa é um pincel de certas macias para remover a sujeira sem agredir o couro sem tirar a tinta do corpo eu vi também que você não usa força para não preciso não precisa só passar o com o apc e e fazendo a gente pronto aí fez o apc você faz no banco você fez no banco a gente fez no painel também foi o painel o mesmo procedimento é primeiro antes de passar qualquer produto no carro que o pessoal usa muito silicone e os benefícios do silicone se é que existe um benefício hoje o os produtos e nós aplicamos no seu carro eles são produtos para proteger sem deixar oleoso e tem proteção solar proteção verde não tem silicone não tem silicone não pronto então silicone esquece aí a gente vem com a limpeza para que no augusto no caso para tirar todo a gordura sujeira e também o excesso de produtos que já foram passados no carro né então fica aí pra vocês o procedimento primeiro é apc pode ser usado um pincel tem cuidado com os componentes eletrônicos por exemplo o som o som você passou uma flanela não passou o só o for o apc direto não foi isso aí e passou a flanela para não ter nenhum risco de danificar algum componente eletrônico tem cuidado com o volante também né esse volante que é multifuncional o pessoal vim burrifar aqui é perigoso estragar algum botão não fica atento a esses detalhes outra coisa depois do apc a gente pegou mostrou tá aí o antes e depois para vocês do painel limpo com apc e sem o normal né sem sem nenhum serviço a feito em cima do painel depois a gente foi primeiro para os plásticos é um produto específico para vinil e plástico coro já é outro né vamos focar primeiro no de vinil o de vinil que você usa existe que tem algum específico alguma marca que você recomenda ou que você é uma linha como é que o pessoal vai encontrar isso é lá hoje nós usamos o car pro que é o produto que nós usamos lá pra plásticos todos os coros mas tem também outras marcas certo outras marcas basicamente é um produto que ele revitaliza ele chega a restaurar o plástico de um carro que tiver um defeito ou não é um tratamento preventivo mas que em muitos casos hoje com uma boa limpeza e um condicionador de plásticos de qualidade nós tem atingimos resultados excelentes fica aí a dica lembrando que você pode fazer em casa primeiro passo apc depois de todo superfície limpa você vai no plástico e passa com a uma esponja específica também não é pra passar pode se usar ou de microfibra ou uma esponja um aplicador de espuma também pode ser usado pode se fala assim uma esponja de microfibra não aquele aplicador de microfibra ou um aplicador de espuma certo se eu não tivesse em casa algum pano resolve poderia ser uma microfibra um pano de microfibra então em carro geralmente o meu Augusto me corrija se eu tiver errado foi pra carro em microfibra não se usa mais nada diferente então é isso depois que a gente fez isso plástico a gente finalizou plástico a gente foi pros bancos é hidratante que fala condicionamento condicionamento de couro o pessoal usa hidratante normal pra pele hidratante pra sei lá sapato qualquer coisa mas não usa o hidratante correto pra couro de carro explica quais são as diferenças aí é augusto é julian é na cena nós entramos com usamos um condicionador pra couro porque eles são produtos desenvolvidos pra o couro do seu carro o couro que está no seu banco ele é um couro que passou por um tratamento ele é sintético é um tratamento químico ele foi desenvolvido pra gente e os químicos das fábricas eles desenvolveram produtos específicos para couro para o tratamento do couro onde eles vão manter a textura do couro vão manter a cor original certo e vão deixar o seu corpo o seu banco macio sem aquela sensação de gordura que o banco está engordurado brilhando ele deixa fosco então resumindo o que me passaram ver se me corrija se eu tiver errado também se o banco ou couro em si ele tiver qualquer aspecto brilhoso ele não tá limpo ele não tá limpo né então é uma pegadinha o pessoal acha que quanto mais brilho tiver no couro é mais limpo ele tá na verdade ao contrário mais sujo mais engordurado ele vai estar e aí o que acontece você aplica o hidratante normal convencional vou até falar uma marca aqui monange livre essas coisas você aplica aí fica aquela coisa brilhosa linda maravilhosa mas na verdade você está prejudicando o couro do seu carro então cuidado com isso para finalizar uma higienização no caso aqui topada foi feito o processo de oxi sanitização então o que é é isso para o pessoal entender é a oxi sanitização o joelho não nada mais é do que o uso da da máquina de ozônio onde você vai ligar o ar condicionado e o oxigênio que está no interior do veículo ele sofre uma descarga na placa do da máquina gerando o ozônio e que vai realizar a purificação do ambiente eliminando ácaros fungos bactérias e que já foi provado por pesquisas que tem sido eficiente também no combate ao convite pronto tá aí então para quem é alérgico principalmente no meu caso é esse processo é muito bom porque principalmente na questão do fungo tempo húmedo o carro passa muito tempo fechado na questão da convite que muita gente acabou deixando o carro aí uma semana duas semanas três semanas parado então ajuda a matar o fungo que fica no carro e também as bactérias que tem bactérias vírus o vírus assim tem um estudo mas não tem uma comprovação que é 100% eficiente né ele ajuda 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 o processo de limpeza talvez com apc com processo manual seja mais eficiente do que com a oxi sanitização eu tô errado é uma consequência lá é o processo processo correto você higieniza o carro e por último entra com a auto sanitização então é isso eu espero eu primeiro antes de tudo agradeço ao Augusto por ter usado o focos de cobaia para produzir esse conteúdo e a gente eu acabei ganhando essa essa higienização completa no focos eu agradeço brigadão Augusto e agradeço também pela aula que ele deu aqui para a gente sobre esse processo espero ter ajudado algum de alguma forma é eu e Augusto a gente tem ajudado vocês de alguma forma nesse combate nessa pandemia para que vocês se eduquem e tirem todas as dúvidas sobre higienização no carro mais alguma sugestão Augusto não não sei se não mais compartilha esse vídeo com um amigo que tá aí na dúvida para higienizar até quem aí usa hidratante no carro hidratante morante no carro manda para ele para ele de vez aprender que isso é perigoso isso faz mal ao carro dele e é isso valeu para você que acompanhou aqui não se esquece de se inscrever e ativar as notificações e curtir e é isso valeu e um forte abraço